Os motoristas de aplicativos paralisaram as atividades hoje em BH. Eles querem pressionar os administradores da plataforma a aumentar o índice repassado para a categoria A. Eu não sei quanto é que é, mas é pouco, né? É baixo. Balança aí. Os motoristas de aplicativo paralisaram as atividades em vários pontos da capital mineira e apresentaram uma pauta de reivindicações. Um grupo se reuniu na Praça do Papa, na região centro-sul de Belo Horizonte. Vamos abaixar as taxas! Um grupo é baixo, vamos abaixar as taxas! Com faixas, os manifestantes chamavam a atenção para os problemas com as operadoras, que tem cobrado cada vez menos dos passageiros por causa da concorrência de mercado. As perdas têm atingido a categoria. Uma das principais reivindicações dos motoristas é com relação às taxas retidas pelos aplicativos nas corridas, o que diminui o percentual de rentabilidade dos condutores. Hoje, os aplicativos ficam com entre 25% e 40% dos valores faturados nas corridas? Correto, é uma informação bem fundamentada. Hoje, o que acontece? Com a alta de combustível de quase 50% nesses últimos seis meses, em vez de ser reajustadas as tarifas, não. Ao contrário, elas foram rebaixadas. A tarifa mínima hoje é de R$ 5,32, sendo que inviabiliza qualquer rentabilidade para o motorista hoje do aplicativo. Hoje, o ideal seria para o aplicativo, na faixa de 10%, no máximo, no máximo 15%. Mais do que isso, seria inviável trabalhar hoje. A categoria também está preocupada com a segurança. Por exemplo, hoje a gente pega uma corrida pela Uber, a gente não sabe para qual o destino que a gente vai. A gente gostaria que isso fosse incluído na plataforma. Belo Horizonte tem hoje cerca de 35 mil motoristas cadastrados em aplicativos. Na região metropolitana da capital, são cerca de 55 mil. Quais são os outros pedidos da categoria? Um quilômetro, que seja aumentada a taxa de quilômetro, que hoje está em torno de 1,16, 1,17. O minuto está 12 centavos, a gente gostaria que fosse aumentado. Uma taxa de retorno para uma viagem muito longa. Um adicional de 20% a 25% para quem trabalha na faixa de meia-noite a 5 horas da manhã, onde aumenta a preclosidade. Essas são as principais reivindicações dos motoristas. Os motoristas aproveitaram para lançar uma campanha de doação de sangue. Nós estamos hoje aproveitando e lançando a campanha Motorista Sangue Bom, em parceria com o Hemominas, que vai do dia 8 ao dia 18, onde todos os motoristas vão lá ao Hemominas doar sangue, devido à epidemia de dengue e o baixo estoque de sangue. Com grande parte dos motoristas parados, as corridas ficaram mais caras nas ruas da capital. Quem utiliza o serviço ficou preocupado com a possibilidade das paralisações acontecerem com frequência. Vai prejudicar um pouco, né? Porque é uma coisa muito mais rápida, às vezes o ônibus demora um pouco mais. Eu mesmo estou, hoje mesmo já fiz duas vezes um pouquinho atrasada, então foi uma coisa que me facilitou. Olha, a 99 Pop informou que cobra uma taxa dos parceiros e a remuneração dos motoristas está relacionada ao tempo e distância da corrida. E reforçou o compromisso em trabalhar para aumentar a renda dos condutores por meio de um número maior de chamadas e cobrança de taxas mais justas. A Uber ainda não se pronunciou.